Boa noite Arnaldo, todos os telespectadores da TV Antena 10 Polícia Civil do Estado do Piauí não para né Arnaldo? No início da semana coordenamos uma importante operação aqui no departamento e hoje, quinta-feira, mais uma grande operação coordenada pelo Draco atendendo a diretriz do nosso delegado-geral Lúcio Queico também do secretário de Segurança Pública e hoje cumprimos medidas cautelares Arnaldo tanto na zona sul como na zona norte da capital iniciamos ainda por volta de meio dia cumprindo prisões importantes ali na região do Torquato Neto prisão de um indivíduo conhecido como chocolate, pônei né que integra o bondes 40, pertence a uma célula do bondes 40 com atuação ali no Torquato Neto recentemente defragamos uma importante operação lá na região e ele era alvo da operação mas conseguiu se esquivar do braço da Segurança Pública mas não demorou muito tempo continuamos monitorando e hoje cumprimos essa prisão e junto com ele estava uma menor de idade de 16 anos, um adolescente que ele cooptou para integrar para a facção criminosa tinha um relacionamento amoroso com ela e ela também auxiliava ele na venda do entorpecente o pônei, chocolate que também exercia a função de financeiro dessa facção criminosa ali do bondes 40 com atuação na zona sul então prisão muito importante, participou inclusive recentemente de um tribunal do crime ali na região sequestraram uma pessoa e infelizmente mataram essa pessoa esse procedimento está sendo investigado pelo DHPP então realmente um indivíduo de alta periculosidade era foragido e uma operação nossa conseguimos efetuar essa prisão e no decorrer dessa ação cumprimos também várias outras medidas na zona norte da capital, medidas de busca e apreensão e prisões então 12 mandados de busca e apreensão cumprido 13 pessoas foram conduzidas para cá 9 pessoas foram autuadas e presas também ficaram aqui tanto em decorrência de mandado de prisão como também em situação de flagrante delito importante a gente ressaltar que desarticulamos uma boca de fumo que funcionava ali na região da zona norte uma boca de fumo que pertencia ao PCC e era gerenciado por duas mulheres na operação de hoje prendemos três mulheres então duas mulheres gerenciavam essa boca de fumo e lá na própria boca de fumo tinha um ponto específico que era utilizado pelos usuários para eles consumirem a droga então eles... depois de fumódromo justamente, isso foi relatado pelos próprios usuários que a gente identificou lá no local e também informalmente por essas duas mulheres que gerenciavam a boca de fumo e lá tinham vários apetrechos que era para justamente esses usuários consumirem esse entorpecente já vinha sendo monitorado aqui pelo Draco justamente por integrar em uma facção criminosa e hoje conseguimos desarticular e efetuar diversas prisões prisões importantes demonstrando realmente a força da Polícia Civil dessas ações coordenadas aqui pelo Draco mas claro, sempre ações integradas como essa contamos com o apoio da FEISP, Inteligência, da SSP e da Polícia Civil e também outras unidades da Polícia Civil